Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará na vanguarda do palco e não terá problemas em convencer outras pessoas a colaborar com você. Evite conversas agitadas que consomem sua energia. Será melhor para você. Você está no centro do palco e não terá problemas em persuadir os outros a trabalharem com você. Evite discussões tempestuosas que drenam sua energia. Você vai vencer. Não duvide. Suas mudanças em seus padrões de trabalho estão lhe trazendo boa sorte. Não se detenha. Você gastará menos energia se preservar momentos de solidão e intimidade. Há muitas coisas ao seu redor. Humor Você vai tomar decisões definitivas e muito positivas a longo prazo. Você não vai se arrepender. Você sente que sua consciência está limpa hoje e, portanto, você está de bom humor. Você está determinado a aproveitar ao máximo a vida hoje e será um modelo para as pessoas ao seu redor. Você está positivamente radiante. Amor Suas emoções estão à flor da pele. Ou você aproveita para se desvendar ou tentar se trancar. Livre-se das dúvidas fantasmas e siga em frente. Estar nos braços do seu parceiro é um paraíso absoluto. A maneira como ele entende você é mágica e ele sente seus desejos mais secretos e poderosos. Se estiver sozinho, não se isole. Saia. Os relacionamentos que você atrai serão apaixonados por natureza. Se você é solteiro, um encontro pode levá-lo ao limite da indulgência. Calor e voluptuosidade estão em jogo para todos os nascidos sob este signo. Dinheiro Você será tentado a ir com calma. Tenha cuidado para não esquecer detalhes importantes de formalidade. Você fará seus planos avançarem pouco a pouco. Este é o momento de consertar as coisas e depois começar de novo. Você pode confiar em sua intuição para tomar boas decisões. Você saberá o que esperar. Trabalho Depois de uma longa espera, você pode conseguir as assinaturas que foram tão importantes. Marca o fim de um ciclo. Hoje você estará mais forte do que nunca. Suas dúvidas sobre sua capacidade desaparecerão com bons resultados. Você será bom em ser criativo hoje e ficará verdadeiramente inspirado a encontrar maneiras de facilitar seu trabalho. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.